Pessoal, estou aqui com o meu primeiro comandante nativo, o General Heleno. Uma satisfação estar com o senhor aqui, General. Muito obrigado pelo almoço. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande. Um contato que para mim tem um significado especial. O Vitor Hugo é um oficial diferenciado. Além de ser o primeiro da sua turma, ele é forças especiais. Ele teve uma trajetória militar espetacular e resolveu entrar na vida política e dentro daquela nossa intenção de mudar o Brasil. Nós precisamos mudar o Brasil e a chance é em outubro agora. A chance é tentar modificar esse panorama político desastroso que nós estamos enfrentando há algumas décadas. Então, eu faço votos que ele consiga êxito nessa nova missão que ele se atribuiu e que ele esteja conosco daqui para frente mostrando como uma pessoa pode se envolver na política sem precisar se envolver em falcatruz. Muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço.